Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa. Hoje a professora Rosemary Guedes aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre mais o subtipo dos pronomes. Nessa classe gramatical que tem a função de substituir ou acompanhar o nome, que no caso é o substantivo. O próprio conceito de pronome, a própria escrita já nos adianta o conceito e a função, que está ali em prol do nome. E hoje nós vamos trabalhar com os pronomes demonstrativos, que são aqueles pronomes que vão indicar no tempo, no espaço, a posição de um ser em relação às pessoas do discurso. Ele vai indicar a posição de um ser em relação às pessoas que estão ali participando do discurso. Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula, dando uma olhadinha no nosso material. Então, dando continuidade à nossa aula, o que é que vocês vão ter que aprender nessa aula? O que é que vocês têm que desenvolver? Conhecer primeiro esse subtipo dos pronomes demonstrativos, que são os pronomes demonstrativos, e fazer o uso consciente e reflexivo desses padrões, desses pronomes, seguindo a regra padrão, em situações e em falas, nos quais esses pronomes devem ser utilizados. Por que é que é importante o uso do pronome? Porque muitos, ao escrever, não conseguem utilizar adequadamente os recursos de coesão e coerência. Então, os pronomes, eles irão ajudá-los em relação à escrita, porque vocês vão poder substituir as palavras repetidas pelos pronomes, e entender qual processo de referência esse pronome está fazendo. que, no caso, os pronomes demonstrativos, além de indicar a posição de um ser em seu determinado tempo e espaço em relação às pessoas do discurso, ele também trata do processo de referenciação. Esse pronome vai fazer referência a algo que foi dito anteriormente ou algo que for dito posteriormente. Então, dando continuidade aqui aos nossos estudos sobre essa classe gramatical e esse subtipo de pronome, nós temos um poema, que é o gênero textual que vocês estão estudando. O poema é um texto organizado em versos e estrofes, ele possui rimas, é uma linguagem cheia de figuras de linguagem, cheia de metáforas. Nós utilizamos o sentido conotativo, que é o sentido cheio, de significados de acordo com o contexto. Então, nós temos esse poema, um texto elaborado em versos, que é cada linha do texto, e estrofe, que é um conjunto de versos, podendo ou não conter rimas. Esse, nós já temos o pronome aqui, demonstrativo esse. Os podem ser duas curvas fechadas. O S pode ser duas curvas fechadas. O S pode ser uma serpente sinuosa. Cuidado, essa também é perigosa. O S pode ser também pato nadando na lagoa. Isso sim, é coisa boa. Então, nós temos o poema aqui de Cláudio Fragata. Ele vem falando sobre o que seria o S. Ele pode ser duas curvas fechadas na estrada, que seria um perigo. O S pode ser uma serpente sinuosa também, significa perigo. Mas, se o S for um pato nadando na lagoa, isso é coisa boa. Então, nós temos alguns questionamentos aqui, para fazer sobre o pronome. considerando o assunto do poema e o título. Qual a brincadeira em relação ao sentido da palavra pode ser observada? Qual eu lírico? Quando eu lírico diz, essa também é perigosa, a que palavra o pronome essa faz referência? No caso, está se referindo a quem? No último verso, aqui, o último verso do poema, a que termo isso faz referência? No caso, o pronome isso. Que termo? O pronome demonstrativo isso faz diferença. Como são classificados os termos essa e isso? São pronomes demonstrativos. Ok? Então, resolvam aí as questões e enviem para o professor. Está certo? Então, dando continuidade aos nossos estudos, nós temos aqui exemplos de pronomes. Esse, este, aquele, aquela. Só para vocês relembrarem os tipos de pronomes que existem. Está certo? Agora, nós vamos entrar no estudo propriamente dito. Quando ele fala que o pronome demonstrativo, ele vai indicar o tempo, a posição, o tempo e o espaço em relação às pessoas do discurso. Nós temos aqui os pronomes demonstrativos variáveis, que são aqueles pronomes que vão variar de acordo com gênero, número e grau. Os pronomes de primeira pessoa, de segunda e de terceira pessoa. E aqueles pronomes que não irão variar, porque são invariáveis, obviamente. Independente de como for feito o uso dele na frase, os pronomes isso, isto e aquilo, eles não serão modificados. Apenas estes aqui. Ok? Nós temos o pronome adequado a cada gênero, e de acordo com o número. Dando continuidade aos pronomes demonstrativos, nós temos aqui, o pronome pode ser usado de acordo com a posição no espaço e de acordo com a posição no tempo. O pronome este, ele será usado em relação a espaço quando o objeto está próximo de quem está falando. No caso, eu utilizo este. Quando o objeto está perto da pessoa com quem eu estou falando, no caso, a segunda pessoa, aí eu utilizo este. E quando está distante de mim e da pessoa, da segunda pessoa, a gente utiliza aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquele e aquilo. Vamos ver aqui de uma forma mais interessante. Nós temos Paulo e nós temos Ana. Perceba que Ana está aqui bem próximo, utilizando o computador. Paulo é quem vai dizer. Paulo pergunta a Ana, esse computador é seu? Perceba que eu uso o pronome demonstrativo esse, em relação ao espaço, quando o objeto está perto da pessoa com quem eu estou falando. Perceba que esse não está perto de Paulo. O computador não está perto de Paulo. Por isso que ele utilizou o pronome demonstrativo esse. Então, o pronome demonstrativo esse, em relação ao espaço, eu utilizo quando o objeto está perto da pessoa na qual estou falando, no caso, a segunda pessoa. Aí Ana respondeu, não, este computador é do meu pai. Perceba que já mudou. Ana utilizou o pronome este. Por quê? Porque o objeto está perto dela. Então, quando o objeto está perto da pessoa que está falando, no caso, a primeira pessoa, aí eu utilizo o pronome demonstrativo este. Quando o objeto está longe da pessoa que está falando, mas está perto da pessoa que está ouvindo, eu utilizo esse. Mas quando não está perto de nenhum, nem de Paulo, nem de Ana, está longe dos dois, aí eu vou utilizar o pronome aquele, aquela ou aquilo. Perceba que o menino está distante dos dois. Então, eu utilizo o pronome demonstrativo aquele. Aquele menino não está usando máscara. Em relação ao espaço, esse eu utilizo para quando o objeto está perto da pessoa que ouve o que eu estou falando. Este eu utilizo para quando eu estiver próximo ao objeto no qual estou falando. e aquele para quando estiver distante de quem está falando e de quem está ouvindo. Dando continuidade, agora a gente vai falar sobre os pronomes em relação ao tempo. Nós falamos o uso do pronome em relação ao espaço. Certo? Esse eu utilizo quando o objeto está perto da pessoa que está ouvindo. Este eu utilizo quando o objeto estiver perto da pessoa que está falando. E aquele, aquela ou aquilo eu utilizo quando estiver longe de todo mundo. Nem está perto de mim, nem está perto da pessoa que está ouvindo. Agora, em relação ao tempo, eu tenho que tomar alguns cuidados. Nesse último mês, não foi fácil. Eu vou utilizar o pronome esse ou as suas variações, que no caso, nesse, nessa, quando eu for tratar de um tempo, de um passado próximo. No caso, o mês anterior. É um passado, mas é um passado próximo. Perceba aqui que no nosso slide diz isso. Utiliza esse, nesse, quando for passado próximo. Está certo? E o pronome neste. Neste mês faz o aniversário. Então, o subtente é que a pessoa está no mês que faz aniversário. No mês de novembro. Então, neste, em relação a tempo, eu utilizo quando for fazer referência ao presente. Neste mês faz o aniversário. Neste, eu utilizo quando for presente. Nesse, um passado próximo. Ok? E, no caso aqui. Na época dos meus bisavós, era bem mais tranquilo. Naquela época, as crianças brincavam com frequência nas ruas. Percebam que a época dos bisavós de vocês já é uma época bem mais distante. Então, eu vou utilizar a expressão naquela, que é uma variação do pronome demonstrativo. Aquela, quando eu for fazer referência a um passado distante. Certo? Em relação a passado bem distante, eu utilizo aquele, aquela, aquilo. Naquele, naquela, naquilo. Neste mês, nesse, este, esta. Eu utilizo fazendo referência ao mês presente, o agora. E nesse, que é uma variação de esse, eu utilizo quando for um passado próximo. Não tão distante. Certo? Então, aqui, nós vamos ter, né? Uma outra atividadezinha, pra vocês fazerem, tá? Que vocês vão ter que explicar qual é a ideia que está sendo, né? Demonstrada nos pronomes que estão em destaque. No caso, negrito. Se é uma relação de tempo. Se é uma relação de espaço. Tá certo? Vocês vão tentar, vão fazer e vão enviar para o professor, junto com a atividade de interpretação, né? Que foi passada, pra vocês, essa interpretação aqui. Que é no caso do texto de Cláudio Fragata, que fala sobre o S, né? Considerando o assunto do poema. E o título, esse, qual é a brincadeira em relação ao sentido da palavra, esse pode ser observada. Quanto ao eu lírico, lembra que o eu lírico é a voz que fala no poema. Enquanto no texto, que é elaborado com parágrafos, que nós chamamos de texto em prosa, nós chamamos narrador. O eu lírico, né? É a voz falada no poema. Então, quando o eu lírico diz, essa também é perigosa, a que palavra o pronome faz referência? Ele está se referindo a quem? Quem é que também é perigosa? No último verso do poema, a que o termo isso faz referência? Isso está fazendo referência a quem? O pronome isso substitui o que palavra? Quando eu falo em referência, eu falo quando o pronome vai substituir uma palavra, ok? E como são classificadas, vocês vão dizer se elas são classificadas, a classificação desses pronomes. Que no caso aqui, pronome demonstrativo, nós temos essa que é um pronome demonstrativo variável. Então, isso já é um pronome demonstrativo invariável, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido bem a aula. Resolvam as questões propostas no material. Envie para o professor. Façam as correções. Tirem as possíveis dúvidas. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço virtual para vocês. Um forte abraço virtual para vocês. Um forte abraço virtual para vocês.